Olá meus amigos, hoje trago para vocês um bolo com chocolate Nesquik. Ora, para começar vamos bater todos os líquidos. Vamos começar por colocar na nossa batedeira 4 ovos inteiros, 1 xícara de água, 1 xícara de óleo, vamos bater primeiro. Agora vamos juntar 1 xícara de chocolate Nesquik, vou bater mais um pouquinho. 2 xícaras de farinha de trigo uma duas uma pitada de sal e meia xícara de açúcar vamos bater mais um pouco Então a gente vai bater e vai bater a melhorar a melhorar Olha só o nosso bolinho Nesquik, espero que vocês tenham gostado da nossa receita e até uma próxima oportunidade.